Olá meninos e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Sarinha e você está no canal da Sarinha Gente, hoje eu vou gravar pra vocês testando algumas maquiagens Eu comprei, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei Eu comprei essa paleta aqui, mas ela é uma paleta com blush, contorno e iluminador E iluminador Eu vou abrir Tem algumas que eu já testei aqui, mas outras eu já não testei Olha como é que ela é Esses dois aqui são iluminador, esse daqui é o contorno e esse aqui é o blush Essa paletinha Comprei também essa base Corretivo Corretivo Comprei esse serum facial da Melun, a mesma marca do corretivo E eu vou abrir Ele é de pêssego Comprei também Pra fixar maquiagem, no fixador de maquiagem O carnet Carnet de beijinho Comprei o só Um gloss Esse aqui eu já testei Então agora eu vou começar Eu vou Já limpei meu rosto Tá limpinho já Vou colocar a faixa Então pra começar a maquiagem Eu vou usar Pra hidratar Preparar a pele O serum Vou colocar Vou colocar essa aqui Com ele Cheirosinho Pronto Espero secar um pouco Pra aí eu começar A maquiagem Tá colocando o corretivo E depois A base Eu vou começar assim Pra certa ordem Né Olha como é que ele Olha Olha Outra aqui Outra aqui Aqui E também Nas minhas espinhas Olha Outra aqui E aí E aí Olha só Olha só Olha só O corretivo Agora eu vou colocar a base Vou colocar o pó Esse pó é um pó banana Solto Olha que bonito Não está lá Eu vou esperar com o céu Colocar O contorno Põe aqui um pincel Para eu colocar O contorno Que é esse aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Coloquei o contorno Ficou meio clarinho Mas agora eu vou colocar aqui na ponta do ladinho Vou passar o dedo mesmo Olha o iluminador Olha como é forte Vou passar aqui Eu acho que eu coloquei demais Vou colocar na ponta do ladinho Eu não comprei nada pra sombra Essas coisas Pra olho, né? Então agora eu vou Colocar o blush E aí E aí E aí Então eu vou colocar Os glosses Olha o blush E o carmet Um cheirozinho Tem gosto de fim Gosto não Tem Tem cheiro de fim Eu gostei Terminei a maquiagem Pra finalizar Eu vou passar o fixador Pra ficar fixado, né? O certo É ter um Um ventiladorzinho Mas eu não sei onde tá o meu Então eu vou assim E agora eu vou tirar aqui E fica assim a maquiagem Vou mostrar aqui Só esse Ai, minha maquiagem ficou assim E foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau Tchau